Bom, é um honor de ter a oportunidade aqui para formar uma voz, você sabe que é a importância do órgão do parlamento estar com a nossa forma de voz para representar também o povo, e de verdade, é um honor de poder instalar como parte de equipe de oposição, caminhando como parlamentário, e seguramente me trajo duro para fazer o meu melhor, para representar o povo no máximo, e eu estou trabalhando, colocando o meu mês disponível no seguinte período, com o tempo completo para fazer isso aqui, pagar a confiança, e para fazer o melhor da minha banda de representação de voz do povo. Eu quero que o único ponto que é muito importante para os jovens também, guardar sempre com bom talento, mas também o que eu quero conseguir em vida, eu quero que eu tenha trabalhado muito, eu quero que tenha um foco imenso, e eu quero que eu tenha um foco imenso para chegar na savaneta, eu quero que eu tenha um foco imenso em casa, e sempre enfocar para ir em vida, fazendo, tomando um passo em um foco positivo, para seguir crescendo, e claro, na minha banda, eu vou viajar com algum obstáculo, mas o mais importante é para o plantar o povo, e seguir sempre progressando, seguir sempre crescendo, seguir sempre crescendo, e seguir sempre também, a querer de um bom mês, isso é algo muito importante, eu quero que eu tenha trabalhado com a minha banda, e agora aqui, como eu tenho, sendo o cabo da última ano, a parte que eu venho conhecendo de música, eu estudo na Holanda, mas há diferentes projetos, no terreno cultural, mas também há diferentes projetos, como eu estava mencionando agora, mas eu quero que é importante essa etapa, para mostrar também que nós vivemos em uma isla democrática, na unha que nós jovens também tem uma voz, e votar também para dar um aporte na direcção do bom país, através da política, nesse caso aqui, e eu quero que é algo importante para nós acessar aqui, para nós fazer de uma maneira sana, para mostrar também que nós tentamos, pouco a pouco, na respeito da nossa geração, na respeito de uma política nova também, e ame seguramente para isso aqui, e para representar também a voz de nós jovens no Parlamento. Obrigado.